O que é esse presente? Da Ellen O que tem nesse presente? Sem abrir Um livro de pintar Um livro de pintar? Cadê a Ellen? Tá no livro Hummm Você acha que ela sabe o que é? Então vou querer Algum livro de pintar Então tá bom Você tem alguma Dedicatória pra fazer pra sua amiguinha Mas não se esconde não Atrás do presente Eu acho que sim Vamos esperando a dedicatória Pra sua amiguinha Vamos ver Quando A gente vê o O que é? O que é? O que é? O que é? Um, dois e o três Tudo Bem, é o texto Bem, você vai Você vai recitar um pedacinho Do Salmo do 23 Nos todos os idiomas que você sabe o que falar Menos animou O Senhor é o meu pastor E nada me faltará De darme a ser Em pastos velhos Que me Solamente por Aguas tranquilos É o senhor E a minha mãe A minha mãe É o meu vestido E o meu vestido Carece me transformou Não, eu não sei isso E o seu ar e o seu caillado me consola Você sabe que a bondade e a misericórdia Ele é o senhor que vai me seguir em porto e eu habitaria em sua casa para largar os dias não quero esse descanso não gosto e eu atirei agora eu atirei agora eu atirei eu atirei eu atirei eu atirei eu atirei 5 metros eu atirei eu atirei eu atirei algum de top quando eu estava com gripe agora não tem mais gripe infelizmente a idade nos domina e a agulha nos pega Achei tranfórdia. Separa. Aqui dentro, ó. Separa aqui, ó. Você quer transformar também? Só tem um, tá? Eu não sei, presta o tamanho de 12 de março. É? Ridelos. Vamos ver quando ele chegar. 2 de março, como ele vai estar aberto. Aí vocês vão precisar. E o homem que pensa. É. Ah, mas eu tenho uma... Uma loucadora. E o Monteca nessa casa. Apareceu a Emily aí. Ó, você já viu o Rack Time? Que é do cavalo que é secretário. Já viu? Sobrinha da minha mãe. A Emily faz boas. A Emily faz boas pra fora. E o cavalo rasgou dentro do cara. Meu deus! Meu deus! Você não fala aí, mamãe. É, é, nivas. E o cavalo se fingindo de morto pro cara falar o que fazer. Você lembra? É. É. Aquele deito no chão. Ela tá saindo. Calma. Aquele deito no chão. Eu quero sair. Daqui. Calma, Ramon. Calma. Ramon. Vem aqui, Ramon. Eu adoro mesmo. Se ela sair, ela vem aqui. Eu gosto. Oi, Emily. Hoje é noite. Oi, Emily. Vai voltar. O que é que eu tenho? Ah, eu tenho. Tá tendo agora. Você vai? Eu tenho o jerefe. É bom. É bom.